É exemplar pela conversão, mas já não fica exemplar para os revolucionários, porque ele até começou o Partido Comunista, ele foi anarco-semanicista, foi todo esse percurso, uma coisa extraordinária, mas depois lembrou-se de que havia também outra vida, que havia também outros horizontes, a conversão dele e a ida lá perto de Burgos para a Catóxia. Então o que é que acontece? Acontece que ele começa uma obra que sem renegar, que também é interessante, sem renegar o passado, ele continua a cair numa transformação da sociedade, tinha-se de juntar à arte cristã de viver, aquilo que ele descobriu. E ele descobriu, e aí é também agora uma coisa estranha, porque ele nunca abandonou o problema social, mas o problema religioso apanhou-o pelo lado da estética. Da estética, há fé, até se podia falar disto. Ora, o padre Tolentino Mendonça anda agora ali na Capela do Rato a fazer uns esforços de fazer com que os artistas aprendam também a exprimir a sua fé nas categorias da arte, a arte ser também no caminho. Eu não sei, não sei se já falou com o padre Tolentino, nesse aspecto, porquê? Porque o Manoel Ribeiro tinha uma concepção de encontrar o primitivo, o cristianismo primitivo, também encontrar a arte primitiva, mas onde ele via mais esplendorosa era no estilo gótico. Só que, desgraçadamente, como sabem, o seguir essa ideia deu muito desastre, porque as pessoas pensavam sempre em encontrar o traço original de uma catedral, o traço original de uma coisa. Ora, depois disso, meteram lá muita coisa. O restauro hoje não é o restaurar só o primitivo, é também respeitar a espécie. Mas o ideal dele era encontrar a força primitiva, por exemplo, do gótico, mas era também do cristianismo antigo, o cristianismo de Jesus Cristo. Ora, ele depois tem uma confluência, porque é também a descoberta do rito, a descoberta da representação religiosa, a descoberta que ele depois vai fazer, vai acompanhar ali da Sé de Lisboa, também o seu restaurante. Mas, até, conversas com o liturgista, que foi muito importante também para ele, só que, tudo se complicou. A república vem abaixo, reaparece o quê? Reaparece o Salazar, que diz ao centro católico que não pode suportá-lo, porque vai dificultar a revolução, a revolução dele, claro, e o que é que acontece à Era Nova? A Era Nova dura muito pouco tempo, acaba por ser uma folha do jornal de Braga, e, destinos, que era a Era Nova, que era um título do começo, do Marques Sainé, do começo do século XX em França, tinha também já sido condenada, até por Roma, que era a democracia cristã. Ora, esta democracia cristã, por outro lado, cá tinha o nome, que era daqueles estudantes de Coimbra, que aquilo tinha muito pouco de democrático, e depois do movimento que inspiraram, do Siger e do Salazar. O Salazar, aliás, foi o mentor do centro católico, que ele depois revelou, logo que chegou ao governo. Ora, mas também, faz com que a Era Nova acabe. Manuel de Ribeiro fica, então, com um trabalho profissional, na biblioteca, e morre, em 1941. Então, o que é que eu queria chamar a atenção? Primeiro, para esta obra. Isto é um livro extraordinário. Quer dizer, porque uma das coisas que eu gostaria que acontecesse, disse já há bocado destes esquecimentos, era uma biblioteca das personalidades do cristianismo mais controversas. porque nós, muitas vezes, queremos, e foi até uma coisa agora fazer os catecismos, as pessoas todas a pensarem tudo como deve ser, tudo na ponta da unha. Quer dizer, uma religião, por assim dizer, formatada. Quer dizer, ora, isso nunca dava um resultado. Porquê? Porque ninguém gosta de ser formatado. Os que gostam de ser formatados também não aprendem nada. Agora, há, portanto, todo um movimento, e hoje também, no catolicismo, mas houve sempre, pessoas que se reconhecem na arte de viver de Jesus, se reconhecem em muitos momentos fantásticos da vida da igreja e de outras religiões, e há outros que não suportam. Ora, nós temos a dizer ou tudo ou nada. Ou aceitas tudo ou não aceitas nada. Porquê? Porque dizemos a fé é uma crença em Deus, porque Deus se não revela, se não aceitas, se duvidas, não duvidas de tudo. Não é verdade. Porque aquilo que as pessoas duvidam é das representações. Tomás de Aquino dizia que nós não acreditámos no credo. Nós acreditámos mediante o credo que é para viajar para o inabarcável. Ora, então, o que eu desejava? Era trabalhos deste teor. Quando as pessoas já estão muito enquadradas, são mais fáceis. Olha, na católica, nos estudos no lado da história, o Abundir Silva foi estudado, fez uma tese sobre ele, depois agora também, o que fez o centro católico, o Lino Neto, o Joaquim Alves Correia já tem, o Abel Varezin também já tem, mas há todo um conjunto de católicos que tiveram uma vida fundamental, mas que, reparem, as pessoas não gostarão muito de apresentar. O José Régio no Catecismo, não é? em parte sim, em parte não. Uma pessoa, por exemplo, como eu diria aqui o nosso Eduardo Lourenço, quer dizer, é um cristão fantástico, mas não vai com todas as representações, vai com umas, mas não vai com outras. E nós começámos a fazer isto como aconteceu com o Teixeira de Pascuales. Então, qual é o trabalho, ao meu ver, exemplar? Seria de começar-se uma biblioteca assim deste que eu. A questão da Rosa Mística é mais complicada. O que é que é mais complicada? Aliás, o livro explica também, esta introdução magnífica, explica muito bem porque ela é complicada. Ele era um homem famoso, não foi famoso tão na poesia como no romance. Aliás, nos autores é sempre difícil encontrar um grande poeta que seja ao mesmo tempo um grande romancista. As duas formas de expressão nem sempre acontecem. Agora, o que se dá, e aqui é muito bem explicado, é que a verdadeira figura da poesia portuguesa e que vale uma literatura é Fernando Pessoa. Olha, quem é que conhecia o Fernando Pessoa? E tanta gente conhecia, na altura, o Manuel Ribeiro. E então, porque é que agora tanta gente conhece o Fernando Pessoa? e tão raro é qualquer referência. Eu até fui fazer uma coisa que era de uma antologia de poesia que é muito vasta em dois volumes e assim, no segundo volume, não apanhei nada do Manuel Ribeiro. Nada. mas depois, também na história da literatura do Oscar Lopes, ele aparece lá numa pequena referência ao que escreviam na Batalha. Isto, então, o que é que significa? Significa que agora é preciso também um trabalho da Arqueologia. é este trabalho de descobrir estas figuras. Porquê? Porque elas modelaram formas de pensar. Elas modelaram formas de agir. E não podem ser soterradas, porque tudo aquilo que é recalcado, depois reaparece de uma forma desagradável. Então, há que fazer este trabalho. Por isso, eu quero dar aqui os parabéns tanto ao seu esforço, que acho que uma coisa extraordinária com a coragem do editor.